Olha, vamos conversar, conversa, esquece Esquece, esquece que tá alto Falou pra encostar a cabeça atrás, viu? Porque senão a cabeça fica fazendo assim Puta que pariu, eu tô muito arrependida, velho Ai, que saco, mano Que porra que eu fui fazer da vida A Gleice me mete em cada merda, velho Yeah! Segura, né? Oi, galera, tchau! Ahahahah! Ahahahah! É foco! Ahahahah! 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 É que o tubo, é que o tubo! Ahahahah! Juvir! Filho da meu bem! Ahahahah! 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 Mano, que top, velho! Isso é muito top! Meu Deus! Puta que pariu, velho! Conversa comigo! Nossa, Gleice, que da hora, mano! Ahahahah! Nossa, que top, velho! Ai, Deus! Que que eu fui fazer? Ahahahah! Ahahahah! Mano, as pernas até tem mole, velho! Cê tá doido! Meu Deus! Puta que pariu! Ele não deu nem tempo da gente pensar! Nossa, velho! Ahahah! Ele não deu nem tempo da gente pensar! Ai, que legal! Nossa, velho! Ele não deu nem tempo, tipo assim, fala... One, two, three! Just like that, yep, yep, yep! Four!